Uma das figuras mais importantes nas nossas vidas, da infância até a vida adulta, é o professor. Essa é uma pessoa que pode fazer parte do nosso dia a dia, do nosso crescimento, do nosso aprendizado e capacitação. Ao longo de toda a nossa trajetória, seja na escola, na faculdade, cursos, workshops, o professor é sempre responsável por ajudar na nossa formação, tanto acadêmica como psicológica, social e emocional. Hoje foi o dia escolhido para homenagear essa categoria tão importante. Um professor, ele sempre afeta a eternidade, ele nunca saberá onde sua influência termina. Ser professor é ajudar a escrever a história do futuro. A primeira fase do saber amar é amar os nossos professores, aqueles que ensinam muito mais que teorias, que nos preparam também para a vida, todo o carinho e gratidão. Ensinar não é só transferir conhecimento, mas também criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Que bom poder contar com os seus ensinamentos e a sua boa vontade, professor. Os parabenizamos nessa data tão especial, por toda a sua força e dedicação. O nosso mais sinceros agradecimentos por repartir seus conhecimentos, suas vivências, suas experiências e nos fazer acreditar que somos capazes de transformar sonhos em realidades. Aquela frase onde fala que ser professor é ser um condutor de almas e sonhos é lapidar diamantes. É muito, muito verdade. Ser professor realmente é um condutor de almas e sonhos. Realmente é lapidar diamantes. Essa homenagem é para você, professor, que está conosco dia após dia na nossa jornada. Que não é fácil, mas que graças a vocês, torna cada dia que passa mais simples, mais fácil de conseguir lidar. Parabéns por essa profissão, parabéns ainda mais no momento em que nós estamos, em que nós estamos vivendo. Nessa pandemia, que mesmo em meio a essa tempestade, vocês não deixaram de acreditar. Vocês não abandonaram a profissão de vocês, os alunos de vocês e com tanto amor e cuidado, vocês têm dado. Obrigada, professor. Obrigada. Um beijo. Obrigada. 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 Obrigada.